Escrevo em movimento, escrevo o que vai na mente, escrevo com a mão de oramento o que me vai no pensamento. Escrevo com puro contentamento, escrevo aquilo que é perimento, aquilo que é arte, que é ardente, que traz dor e isolamento. Escrevo com audaz primazia os escritos do sofrimento, escrevo o que traz alegria, o que estimou a que traz tormento. E só escrevo aquilo que queria, versar por usar o firmamento.